O que para eles era a família? A SHIELD é a minha vida. Já não existe mais. Ele tá mudando. Todos nós. E na segunda temporada de Agentes da SHIELD, Bill Coulson precisa reunir uma nova equipe para reconstruir o sonho. O Zé. Nós salvamos vidas. Temos soldados dispostos aos sacrifícios, mas precisamos gerar. Eles não têm ideia de com o que eles estão lidando. A Hydra só pensa em uma coisa. Dominar o mundo. Em segunda, depois do programa do jogo, tem em quem confiar. Quanto todos podem ser o inimigo. Eu aceito que isso. Esse é um momento decisivo.